Mano, tira esse verificado daí, ô patrão. Você não tem que ter verificado, pai. Olha a tua senha, eu pego botando você. Pego você pela orelhinha, pego pra outra da SWAT, giro assim, aí eu... Só na boquinha. Ah, biado, o cara fica na base, mano. Olha o que eu faço com verificado. Só boto na boca dos verificados. Só boto na boca dos verificados. Levanta, que porra de tigre. Investe no corre pra me tornar a voz mais cara do mercado. Se estourar um som, prometo pra mim mesmo que nunca mais eu vou ficar quebrado. E hoje é tanta grana num quarto de hotel num país onde geral som anda chapado. Dentro da XC40 não dá pra me ver porque tá filmado. Tanta fumaça que eu tô esfocado. Nossa, pera, tem que ver. Nossa, eu gosto de bater em verificado porque eu não tenho, eu pego e puxo pela orelha. Eu puxo pela orelha. Cri uma sala hoje, moço. Beleza, moça. Vamos ver se eu crio uma salinha hoje, patroa. Vou marolar... Foi mó sufoco... Viado, tipo assim, os caras embaçados, tá ligado, cuzão? Os caras da SWAT aí, os caras embaçados. Cagou, pelé, amigão. Aqui, amigão, não deixa e vai. Nossa, viado. Pinei. Viado, os caras botam pra aí, cuzão. Peguei um bilhete que o número era 333, caralho, BN. Manda o príncipe no Instagram lá e vê quanto cê gastou lá. Vou te dar uma moral, fechou? Por um, pai, eu vou te deixar rough, já é? As merda da respiração. Oh, what the fuck. Vai, deu merda. Pudeu aqui, viado. Tem que tacar a move. Pudeu. Boa? Nossa, peitão boa, hein? Nossa, vida. Você é uma vida. Para, puta do Max, porra. Porra, velho. Não vou marular. Nossa, deixei o fliper puto hoje. O cara pode fechar o live. 151. Boa. Viado, o pior que eu vou roxar ali, cara. Tem rapidão aqui o bagulho. Vou roxar, vou botar pra essa. Ele botando. Ele botando. Ah, viado, o cara fica na base, mano. Primeiro ataque. Olha o que eu faço com o verificado. Só boto na boca dos verificados. Só boto na boca dos verificados. Faz o edit aí. Valeu, Jennifer, pelo presente. É nóis. Olha que o cara manda pra mim, viado. Viado, ele fez o cara gelê. Ele fica... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Porra, é essa, viado. Eita barra, barra. Eita. Olha o outro. Bora, aliseira. Bora ganhar, pai. Cê é louco. Viado, olha esses caras, mano. Gel, gel. Boa, amigão. Costa, costa. Boa, amigão. Nossa. Mano, tira esse verificado daí, patrão. Você não tem que ter verificado, pai. Olha a tua senha. Eu pego botando você. Pega você pela orelhinha, pega pra outra da SWAT, gira assim, aí eu buf, buf, só na banquinha. Tô suave. Olha que o cara tá no coisa, deve tá no... Eu vou, e amanhã eu... É o quê? Se eu faço live? Eu tô em live, tô em live, pô. Não, o coisa aí também deve tá, olha esse patrão aí, não tá? Patrão? Oi, os caras aí do SWAT, eu não devo dar um live, não tá? É, tá em live, velho. Não sei. Ô, pai, eu pergunto, cê dá um... Cê apertou uma marihuana ou não? Tá falando lá então, tá ligado? Nossa, errei rude. Vem, 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 Moraes. Nossa, tô de hack. Pai, não tá aparecendo bagulho de sal, não é, velho? Relaxa. Beleza em ganhar, ó, foi ele, pai, amassa. Ixi, acabou. Amassa, Alizeira, é você, pai. É você, pai. É você, pai. Analógico, né? 150, 150. Ó, vou cheitar, vou cheitar. Caralho, Alizeira, que gelo rápido da porra, velho. Emulador? Uhum. Brabo, hein, pai. Nossa, tá lerdo, esse aí deu um trago. Meu analógico tá travando, velho. Caralho, velho, que move, mano, insana. Impressiona o cara lá. Boa, boa. Carambolas. Nossa, foi boa demais. Só movei é bom, hein, velho. Que emulador você aí? Eu blistei quatro? Oh, não jogou demais. Pô, se me passa X. Caralho, passou um proguitão aí, né, pai? Escape da Dory. Você faz live na onde, velho? Eu? Cube TV. Falta a energia lá. É? Ó, mano, mate, cheatei. Ó, eu vou botar. Mano, do TV. Esse cara, ele é hack, esse pelezinho aí. Ó, olha lá, ele é hack, tá vendo, ó. Ele é hack, mas é aqueles hacks ruins, tá ligado? Olha lá, tá ligado. Ele é hack, mas é aqueles hacks ruinsão, tá ligado? Não é não, velho. Não é não? Será? Acho que não. Ah, estranho esse cara aí mirando, hein, mano. Eu vou amanhã, Alex. Viado, eu tô jogando em coisa, velho. Você apertou uma brava hoje? Apertou uma marihuana hoje ou não? Tá meio ligado então, falei falando? Não, tô falando braço, meu buraco deu lindo, velho. É mesmo? Tem, tem filho já? Já. Quantos filhos? Quantos filhos já tem, pai? Um só. Nossa, mano. Você é o melhor, Pelé. Você é o melhor, Pelé. Ele é hack, mano. Esse cara é hack, viado. Esse cara é o melhor, viado. Nossa, nossa. Tu out. Tá pronto. Esse pode ser o meu Madulnink. Vamos ver se eu mando o link de você, peraí. E aí, Maduln, mano, Max. Ah, cara, o cara rushou, dá cover, tô no controle total, mano. E aí, Maduln, mano, Max. Olha esse cara. Se eu pego a mãe dele, seguro no cabelo, dou três giradas assim, ó. Deve ser a mãe sua. Cadê? Bora entrar aqui no diário aqui e sair a senha. Fica de coração, de meu irmão, que não pega as ruas do morrão. Eu tô de Nike, querendo uma função.